Na linha conosco, já Morgana, ok? Então, primeiro, Tenente Daniel Dutra, do Corpo de Bombeiros, da cidade de Itajaí, justamente pra gente falar sobre a aeronave experimental de pequeno porte que caiu neste final de semana. Tenente Daniel, qual é as informações que temos? Já passamos o que aconteceu de momento. Bom dia. Bom dia. Hoje as buscas vão ser divididas em dois locais. Hoje a gente está com uma embarcação com um sonar, e esse sonar está varrendo a parte onde foi feito o último contato do piloto com a torre. Apoiando essa embarcação, a gente está com uma equipe de mergulhadores, e qualquer indício a gente desce até o fundo pra verificar se o indício se confirma ou não. Mais ao sul, a gente está com duas embarcações, que vão varrer a costa de Balneário Cambriu, Itapema e Porto Belo. O que foi encontrado até agora, Tenente? Até o presente momento foram encontradas uma mochila, uma mala, um trem de pouso e uma fuselagem, uma parte da fuselagem do avião. Qual é a perspectiva deste cidadão ser encontrado com vida? Existe a possibilidade ou não? Eu não consigo precisar dessa informação. O que a gente faz e se esforça é achar a maior quantidade de vestígios e indícios possíveis. As informações que se tem, o porquê da queda, já tem também? Eu não sei informar, na verdade, quem vai cuidar dessa investigação aeronáutica, né? A gente está cuidando basicamente das buscas pelos esforços do avião e pela vítima. Perfeito. Hoje, segundo a previsão, as condições são boas para a retomada das buscas, Tenente? Elas estão... A princípio, a previsão de ontem era que hoje estivesse um pouco pior que domingo, né? Mas a gente, a princípio, olhando hoje, as condições são um pouco melhores. A previsão, a princípio, não se confirmou. As buscas são somente marítimas agora ou também pelo ar? As buscas continuam também pelo ar. A gente tem a aeronave Arcângio 01, que é um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar Santa Catarina, e um avião da Força Aérea Brasileira. Bom trabalho para toda a equipe. Parabéns pelo que vocês já realizaram durante o final de semana. Toda a equipe, através do primeiro-tenente Daniel Dutra, a gente parabeniza o trabalho do Corpo de Bombeiros aí e que tenham sucesso no trabalho de vocês. Obrigado, bom dia. Ok, agradeço e fico à disposição.